Olá, eu sou Fernando Worker, sou escritor, poeta e xamã. Em fevereiro, nós estaremos juntos aí em Portugal, atendendo ao grande chamado da Mãe Terra para a elevação do nosso espírito, da nossa consciência, do nosso amor interior. Então eu deixo o convite a todos para que possamos estar juntos nessa grande roda com as medicinas da floresta, o rapé, com os nossos tambores, os nossos maracás e o nosso coração elevado. Agradeço a Ana pelo convite e espero encontrar todos. Um grande abraço e uma grande força harmônica para que nós possamos atingir os nossos objetivos.